Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uma estratégia de CV10 aqui ó Super forte, muito insana, com drag e bate É fortíssimo aí ó, a galera usa muito Pode utilizar aí que você vai se dar bem E lembrando, não é todo o layout que você vai conseguir petezar com drag e bate Você tem que ter cuidado aí pra escolher os layouts Sabendo escolher o layout aí ó, layout propício pra usar o drag e bate Você consegue petezar aí facilmente Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, eu já agradeço Eu vou mostrar como é executado, como fazer as entradas aí Os cuidados que você deve ter Pode utilizar aí que esse ataque é fortíssimo E não é muito difícil de executar Tendo alguns cuidados necessários aí ó Você consegue ripar aí facilmente Pode utilizar aí que você vai se dar bem Vai ripar a galera Espero que você goste aí e que possa te ajudar aí você imitar nos ataques Se você escolher um layout propício pra usar o drag e bate Você consegue petezar aí tranquilo Mas tem que tomar cuidado Ficar veaca aí, porque não é todo layout que dá certo Maldade, você fez comigo Tem uns layout que dá merda Então, quando vir um layout assim propício Engol assim ó Esse aqui tava de boa pra usar o drag e bate Aí dá, você usa Então é bom sempre você aprender outras estratégias Pra quando vir um layout que não dá pra usar o drag e bate Você usa outra estratégia Tava muito bom pra ir com o drag e bate Porque a STI tava alvo único E aqui dá pra me dar um direcionamento top pro dragão Porque como você vai utilizar o dragão Não adianta você espanar numa lateral dessa aqui o dragão Fica muito espaçado E o dragão espalha e dá merda Então você conseguir dar um direcionamento Pro dragão entrar Quanto mais junto melhor Você consegue petezar aí tranquilo Aqui qual foi a minha ideia E eu fazer um Eu entrar com o rei aqui ó Nesse coletor de lixir Pra ele vir pra cá ó E eu entrar com a rainha aqui ó E eu entrar com a rainha aqui A rainha pegar e o rei e a rainha vir aqui ó Nessa lateral limpando essas condições aqui ó O rei e a rainha pegando aqui ó Porque Aí eu entro com o dragão aqui ó Eu entro com o bonde aqui ó Porque eu entrando aqui ó Vai ficar ó Só esse Esse caminho aqui ó Porque aqui não tem condição ó E o dispersor também ó E eu vou fugir do dispersor Eu colocando o rei e a rainha Pra pegar aqui do canhão pra cá ó Eu fujo desse dispersor E eu entrando aqui Eu entro nas costas desse ó E eu entro aqui com o dragão ó Eu entro aqui ó E o dragão faz isso aqui ó Eu entrei com o bolãozão aqui ó O bolãozão pega essa torqueira A torre do mago e vim pra cá ó E juntar com o dragão E esse dispersor já não vai atrapalhar ó E eu entrei com os moncegos aqui ó Como o rei e a rainha pegou isso aqui ó Eu entrei com os moncegos aqui ó Eu entrando com os moncegos aqui ó Só fica essa torre do mago Porque até aí não precisa congelar Eu só preocuparia com essa torre do mago aqui ó Que tinha pra me congelar Aí dá pra peterizar de boa Porque o rei mais a rainha pegou essa aqui O dragão pega essa O balãozão pega essa ó E só fica essa torre do mago Então não dá pra peterizar de boa Se você saber escolher o layout Pra usar o drag bate Você consegue peterizar aí ó De boa É bem simples ó Olha aqui qual foi a minha ideia ó Ó o rei ó Como eu queria entrar aqui O rei não poderia vir pra essa lateral Então põe ele aqui ó Bate e vem pra mina de ouro Não solta a rainha não Se você solta a rainha junto A rainha pega a mina de ouro E ele vem pro quartel Então espere ele chegar aqui Nas cabos na cabaninha ó E você entra com a rainha Porque aí ele vem pra cá ó Não tem como ele voltar mais A rainha pegando esse Esse canhão duplo Ela vem pra torre arqueira Aí os dois vêm pra essa lateral ó E pega toda essa lateral ó Ó já tá dando o direcionamento Pro rogson Pro dragão Porque o dragão pega o depósito Que matou do mago E vem pra cá ó Já fora desse Desse dispersou E o balãozão aqui Pra não deixar O dragão rodar Naquela lateral ó Ó o rei e a rainha Vai imitar aqui ó Pegou toda essa lateral Ó só com o casal ó E não vai acionar o castelo A rainha vai acionar Porque a rainha vai entrar Nesse corredor É bom que ela pegou Essa anti-AL E o rei já pegou Aquelas defesas ali ó Ficou bom pra mim Entrar com Com os mocegos Ó eu entrei com os dragões Os balão E o balãozão O balãozão vem pra torre Arqueira Ó o bonde agora Vai entrar aqui pro centro Ó Joga a fúria Ó a rainha pegou até o O dispersou Ó o bonde aqui no centro Ó o rei já pegando ali ó O balãozão vai imitar Naquela outra lateral Ó agora eu entro com o mocego Eu entrando com o mocego aqui ó Só tem essa torre do mago Pra me preocupar ó Ó o congelo é a antiaérea e a torre do mago Ó o dragão pegou a torre do mago Que não precisou congelar Eu vou utilizar o gelo aqui nessa Nessa X-Besta Ó e PTZ de boa Ó o tanto de dragão vivo Balão do Balão do balãozão vivo E olha o tanto de dragão Ó e o tanto é de boa Que demais Dá pra você PTZ de boa Só que tem que ter muito cuidado Na hora de utilizar os mocegos Com o torre do mago Se você deixar a torre do mago irritar Ripa todos os mocegos Aí é perigoso dar merda E o dragão também Dá um direcionamento Fugindo do dispersou Que eles andem junto O quanto mais ficar estreito Pra eles andarem Melhor é Pode treinar aí Que você vai PTZ Geral O outro PTZ foi nesse layout Aqui ó Nesse layout aqui O cara facilitou Pediu pra ser ripado Ele deixou as bestas Tudo terrestre Olha aí Tudo terrestre ó Esse tipo de layout assim ó Se as X-Besta tiver Aérea e terrestre Aí já complica mais Pra usar o drag bate Porque as X-Besta aqui ó E as TI ripos Os dragão Então Quando é esse tipo de layout assim ó É melhor ir com outra estratégia Terrestre Aqui ó Como Essa TI aqui tá Tá múltiplo Tem que garantir que o dragão Pegue ela Pra você utilizar o mocego Porque O que ripa os mocegos É a TI múltiplo E torre do mago É verdade Aí que que eu Qual foi a minha ideia aqui ó Deixa eu entrar Com o rei aqui ó Pro rei Vim pra cá Afunilando Usar a rainha aqui ó Pra ela pegar aqui Eu queria que ela pegasse a torre do mago Pegar a rainha inimiga E a torre do mago Só que ela pegou só Uma torre do mago E essa torre arqueira E a rainha Aí eu entrei com o dragão aqui ó Entrei com o bonde aqui ó Caí tendo afunilado aqui O bonde cai aqui pra dentro Aí jogo Jogo uma fúria aqui E outra aqui ó Já trombar com o castelo E já pra pegar essa TI ó E eu entrei com o mocego Nessa lateral Mesmo que seja de frente O dispersor Mas não com Eu pegando aqui Eu garantindo E Essa TI Mais essa torre do mago Não ri pros Os mocegos Não Aí eu entrei com o balãozão aqui também ó Pra tancar essa torre do mago E entrei com o mocego aqui ó Aí os mocegos pegam Essas defesas aqui ó É bem de boa Eliminando Torre do mago E a TI múltiplo Aí você consegue Perter usar aí Super fácil aí ó Mas tem que dar um Fazer um afunilamento Pra o dragão não abrir muito Quanto mais os dragão Entrar Junto Melhor é Que aí o dano deles é maior Você aproveita a fúria Se você entrar com Um lado espalhado demais E um espalhado do outro Aí já não dá muito bom Ó o rei aqui Pra afunilar ó Já pra não deixar os dragão Querer rodar pra cá A rainha ó Pra pegar Achei que ela tinha pegado Essa torre do mago Nem pegou Que doença Que merda hein Era pra pegar Essa torre do mago Ó não deu conta De pegar aqui ó Eu entrei com o balãozão Pra garantir Que ia pegar Essa TI Essa TI múltiplo Ó Jogou uma fúria ali ó Porque tem anti-aérea E anti-aérea Ripa o dragão Ó Joguei outra fúria ali No centro E aqui ó Essa TI Como ele ia Ripar os balão Eu falei Não vou utilizar o gelo aqui ó Porque eu utilizando o gelo aqui Aqui ó Não preciso mais utilizar Gelo ali ó O gelo eu podia Preocupar só aqui ó Porque não tinha mais Defesa que matava o dragão E nem o moncego Aham Aí eu usei os dois Gelos na TI ó Aí eu usei o moncego lá ó Pegando aquelas outras defesas Olha o tanto de dragão vivo Então é bem de boa E tem que dar um direcionamento E eliminar a torre do mago Se não tiver como eliminar Se tiver mais espalhada a torre do mago Congela Ou usa alguma tropa Pra distrair Pra não precisar utilizar o gelo Solta algum gigante Pra distrair Agora eu saquei Que é GG Olha aí o tanto de dragão vivo Você conseguindo jogar o bonde Pro centro Que tem a defesa A defesa mais forte Tá no centro Pra você eliminar elas rápido Você dá PT aí Super fácil aí ó É bem forte essa estratégia Tendo esses cuidados necessários aí Com o torre do mago E TI múltiplo Pra não ripar os mocegos É PT na certa Pode utilizar esse ataque Que você vai ripar todo mundo É muito forte Drag e bate É moncego com dragão E combina super bem Se você não for acostumado a usar É só você Treinar Pede desafio no seu clã Dar umas treinadas antes Ou se você aprender a executar E sabendo escolher o layout Você vai virar mito Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal aí Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau.